Muito legal, muito legal. Aliás, se inscreve lá, galera. É, se inscreve lá, dá essa moral. Antes de vir para cá, eu estava tentando subir no YouTube um boletim com as informações de hoje do Atlético. Pode passar elas agora. O YouTube estava com um probleminha no sistema ali, eu nem sei se o vídeo subiu, se está na fila, mas enfim, tem mais um vídeo para hoje ainda. Mas cara, a KTO foi a primeira parceira que eu sentei para conversar, por ser uma empresa que eu sei que investe muito nesse ambiente digital relacionado ao esporte. E é uma empresa que eu sei da credibilidade, que eu sei da seriedade, que várias pessoas que eu conheço já têm relações comerciais ali com a KTO. E eu sentei, conversei com o Rodrigo e enfim, expus o projeto, eles gostaram desde o primeiro momento, já se entusiasmaram, me apoiaram da forma como eu tinha proposto ali, sem mexer em nada da minha proposta. Eu achei isso muito legal e cara, eu precisava disso, eu precisava de um parceiro que eu sei que vai estar do meu lado, que faz sentido com o meu produto. E a KTO faz todo sentido, já está naturalmente ali no ambiente esportivo e foi muito legal. E nasceu o canal já tendo uma parceria, é algo que me dá essa segurança para poder arriscar. Olha lá, olha o que está na tela lá. Aí sim. Canal do Frossar. Está nascendo, está começando. Depois que acabar a entrevista, depois que acabar esse papo aqui, vai lá, tudo mundo agora. Não esquece parceiro, a gente pega e coloca, mas brota aí, gente. É isso aí, mas é assim que funciona sempre. Está legal, está legal. Está muito legal, está muito bonito, ficou bonito. Obrigado. Pois é, esse cenário, e esse especificamente aí que está na tela, ele é um cenário ainda meio provisório, assim, porque eu comprei bastante coisa ali para montar esse cenário, aquele gradinho ali atrás. Aliás, agradeci aqui também a Marina Rebello, que foi a arquiteta que montou o estúdio ali para mim, o projeto. Mas onde está ali aquela luminária ali na direita, tem um letreiro ali com um trecho do hino do Atlético que está para chegar também nos próximos dias. Tem um outro enquadramento do cenário que já está praticamente pronto, falta só uma mesa chegar. Aliás, chegou hoje lá no meu prédio, mas tem que pegar na portaria com o Samuel e o Gabriel, os porteiros, meus parceiros lá, e montar a mesa, enfim, para eu poder usar. Mas o estúdio tem outras opções ali, mas eu achei legal também, estou feliz com Ficou bem bonito. Você quer falar qual é a parte do hino ou vai ser uma surpresa? Não, é lutar, 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 que eu acho que é uma parte do hino que representa bem o que que... Você torce para o atleta? Cara, e aí como que foi isso? Então... Não, porque você nunca falava, né? Nunca. Você nunca falava, nunca demonstrava. Você estava sempre nos três times, no América, no Atlético e no Cruzeiro. Exato. Como que foi quando as pessoas te viram, assim? Pois é, não, e assim, eu ainda vou publicar um vídeo no meu canal nos próximos dias, eu falo aqui sem problema nenhum, porque agora foi uma decisão de carreira, no meu entendimento, irreversível e muito tranquilo em relação a isso também. É, depois de falar sobre isso. É, vamos falar sobre isso. Mas assim, eu vou fazer um vídeo no meu canal porque é impressionante, cara. As pessoas, elas abraçam esse discurso isento que o Repórteres TV tem que adotar, não é uma vontade minha, é necessário, porque você está no meio da torcida do Cruzeiro um dia, do Atlético outro, e aí você noticia um salário atrasado aqui, um salário atrasado ali, tem que elogiar aqui, criticar lá. Então, se você não mantiver essa postura isenta, vão pegar no seu pé. Ah, está falando isso porque é atleticano, porque é cruzeirense. Então, assim, eu precisei manter essa postura por todos esses anos, por mais que dentro de mim eu achasse uma bobagem. Eu acho que todo mundo que trabalha com futebol, trabalha com futebol e gosta de futebol porque teve um clube na infância e eu, com todo o respeito do mundo, sei separar as coisas. Eu sou profissional, eu estudei para ser jornalista, faço o que eu amo e gosto muito mais de mim do que do clube que eu torço. Então, assim, quero fazer meu trabalho bem feito, acima de tudo. A minha torcida pelo clube A ou pelo clube B, que nesse caso eu sou atleticano. Você está dizendo que o B é o Cruzeiro? Não, de forma alguma, de forma alguma. Aliás, no vídeo eu vou falar sobre isso, cara. No vídeo que eu vou falar sobre essa atleticanidade, eu vou deixar claro que, cara, eu sou atleticano, tirando a dúvida de vocês aí, ok? Vocês queriam ouvir o Gimim? Está falado, mas eu não estou aqui no canal, no caso, como torcedor, cara. Eu não vou provocar torcedor. Vocês não vão me ver no espaço de imprensa, rodando camisa, gritando, ficando sem voz. Eu estou ali para trabalhar, eu vou continuar sendo jornalista igual, sendo repórter igual, noticiando que estiver errado igual. Enfim, apurando da mesma forma. E se um dia a gente evoluir como sociedade suficiente para entender que isso não vai definir o meu trabalho, pode ser que eu volte a cobrir Cruzeiro em algum momento e vou cobrir igual. Então, assim, realmente não é um problema para mim, mas eu entendo que para o torcedor em algum momento faça mais sentido, de repente, ouvir um cara que torce o mesmo clube que ele, porque o cara vai entender mais as dores, vai falar de uma forma mais conectada com o que o torcedor sente. Então, eu ainda vou publicar esse vídeo, eu vou colocar lá porque as pessoas estão tão acostumadas com esse argumento ali isento, com esse posicionamento isento, que elas precisam ouvir você falando. Não basta eu estar com o meu estúdio lá, ter uma camisa atrás de mim, frossar com a camisa do Atlético. O que é que falta, né? Mas as pessoas precisam que eu olhe para a câmera e fale, sim, eu sou... Eu sou atleticano. Olha aqui uma foto minha. Olha aqui. Olha aqui. Então, pessoal, sim, eu sou atleticano, ok? Mas assim, e vou colocar. É isso que as pessoas querem? É. Não, total, liberdade total. Tirou quantos quilos? Ah, é? A alma dele... Eu saí da Globo em 2013. E lá também, embora também eu nunca tenha escondido demais, mas as pessoas não sabem. E ali existia, na época, não sei se agora existe também, mas na minha época existia uma recomendação. Claro. Não use camisa do Tim, não vá para as redes sociais, não vai no estádio. Eu ia ao estádio, sempre fui ao estádio, mas nunca com a camisa do Cruzeiro. Nunca, nunca. Sempre com a camisa branca. Com a camisa branca. Com a camisa branca e sei lá. Mas não podia. Então, quando eu saí, eu tive uma liberdade, cara. Total. Me senti livre. Total. Não, é uma libertação mesmo. Eu tinha, cara, antes de trabalhar com jornalismo, assim, eu era um torcedor de arquibancada mesmo. Ia muito para os jogos, viajava para ver o Atlético jogar e eu tinha mais de 80 camisas do Atlético, assim, tinha uma coleção legal e não podia usar, cara. Então, dava dó. Eu passei algumas para o meu irmão, meu irmão já vai fazer 17 anos agora, então agora já está enredando várias camisas minhas, algumas para o meu pai, que é originalmente botafoguense, porque meu pai é de Campos, nos Goitacais, no Rio de Janeiro, então de nascença ele é botafoguense, mas virou atleticano muito por minha causa. Ele brinca que eu falei galo, onde fala pai? Então ele acabou pegando essa paixão também. Mas assim, dava uma agonia, cara, de não poder. E assim como você, eu fui em alguns jogos. Eu cito aqui, isso é uma história curiosa, em 2021, eu percebi em dado momento, acho que todo mundo que acompanha futebol percebeu que o Atlético seria campeão brasileiro, estava sobrando. E eu tive um dia na minha casa, assim, cara, o Atlético ia ser campeão brasileiro depois de 50 anos, eu não vou ter ido em um jogo na arquibancada. Eu fiz vários, cobrindo a transmissão, vários e números, fiz matérias sobre jogos, mas nenhum na arquibancada não é possível. Eu falei, eu vou, cara, vou pegar o primeiro jogo que eu tiver de folga e eu vou, vou dar um jeito. Ainda era ali um resquício de pandemia, então ainda era normal as pessoas usarem máscara em ambientes aglomerados. Eu falei, isso aqui é bom. Aí eu fui de camisa preta, de boné, eu nunca uso boné, nunca usei, não tenho hábito. Não é por isso que eu estou ficando calvo, é por outro motivo. E coloquei a máscara, cara, e fui para o jogo, assim, quietinho, com medo. Qual jogo? Fui em Atlético e Fluminense, aquele gol de falta do Hulk, a bola desviou na barreira, e Atlético e Grêmio, um jogo enjoado também. Isso, 2x1. 2x1, exatamente. Jogo chato. Fui nesses dois. E eu não lembro em qual dos dois eu estava lá no meio, sozinho, assim, cara, e preocupado, Fusca, assim. E isso, o cara fala, cara, parece que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu não estou fazendo nada de errado, estou matando ninguém, estou cometendo um crime, estou vendo o jogo do meu time, quietinho, aqui na minha folga, cara, não estou trabalhando. E mesmo, assim, com medo, o pessoal fazia, assim, para tirar selfie, na fileira da frente eu virava, abaixava. Meu Deus do céu, eu estou me escondendo, parece que eu estou traindo alguém. É, e aí, cara, um pai de um menininho, tinha um menininho, assim, umas três cadeiras do meu lado, e um pai, o menininho devia ter uns nove anos, eu tinha nove, dez anos, assim, o pai me chamou, vem cá. Aí eu fui, e ele disse, você trabalha no Globo Esporte, o pai. E eu de máscara, boné e óculos, cara. Óculos, eu inventei um óculos, eu não uso óculos, coloquei um óculos sem lente, só para mais um objeto ali. E aí eu falei, cara, sim, mas, pô, estou na folga, eu vou te pedir essa moral de não tirar foto e tal, me desculpa, eu não poderia estar aqui como torcedor, mas... Aí o cara foi, super gente boa, não, fica tranquilo, não vou te incomodar, não. Era só porque meu filho reconheceu, eu falei, que isso, moleque de nove anos, assim. Então isso aconteceu, mas realmente era um peso. É claro que agora eu vou voltar a estar nos Jogos do Atlético como jornalista, mas fui em alguns pequenos jogos aí, nesse ato de sair da Globo e começar o canal como torcedor, fui no jogo contra o Rosário, contra o Penharol, na Libertadores, enfim. E pude ter esse gostinho, né, do que é ser torcedor, porque eu não tinha ido na arena ainda como torcedor, para pelo menos ter as primeiras impressões ali da arquibancada. Tá, então...